Bom, eu sou o Danilo Cayenne e é um prazer estar aqui na inauguração tão importante para Abramos e consequentemente para os compositores associados que esse espaço de comunicação é um prazer estar hoje aqui no Espaço Abramos, um lugar onde a gente pretende encontrar autores, músicos, workshop, poder trocar informação, compor. É um espaço que realmente vai ser muito útil para desenvolver cada vez mais a relação entre as pessoas da Abramos, seus autores, seus músicos, todos os seus associados. Vai ser muito bom ter todo mundo que é da Abramos aqui. Música Nós estamos inaugurando hoje o Espaço Abramos, é um lugar de convívio da classe artística. É aqui que vocês devem vir para a gente trocar ideias, para gravar alguma coisa, para gravar depoimentos, para a gente usar as potencialidades dos nossos quadros para divulgar os trabalhos de vocês. O Espaço Abramos é feito exatamente para potencializar aquilo que vocês mais têm, que é a criatividade. E que, feito isso em conjunto, no ambiente em que todos participam, devem mostrar cada vez mais aquilo que vocês são capazes de fazer. Então, bem-vindos. Quando quiserem, o Espaço Abramos está à disposição de vocês. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri